Estudantes e docentes do campus de Rolim de Moura da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, promoveram uma importante ação de castração de animais. O evento organizado na Fazenda Experimental do campus contou com a participação de veterinários e estudantes de medicina veterinária e voluntários da comunidade. A finalidade principal da ação é realizar um controle populacional de cães e gatos. A castração é uma prática essencial para evitar o nascimento de ninhadas indesejadas, reduzir o número de animais abandonados e também para evitar doenças. Ivan Santos, professor de cirurgia em pequenos animais, comenta sobre a iniciativa. Esse projeto da parceria da UNIR com a Prefeitura de Rolim de Moura tem como objetivo principal fazer um controle populacional de cães e gatos. Por isso é que nós não castramos só animais de tutores de baixa renda, mas também castramos animais que são recolhidos pelo CCZ. Nós fazemos esse tipo de cirurgia uma vez por semana. Então, os tutores que são de baixa renda e que têm o número do cadastro único comprovando, têm que se deslocar ao centro de zoonoses para fazer o pé-cadastro, que depois o centro de zoonoses envia para nós, para nós fazermos todos os exames clínicos pré-operatórios. Esses exames clínicos incluem também o hemograma. O tutor não paga nada, é tudo grátis. E aí nós castramos e após dez dias nós fazemos a remoção dos pontos de sutura. A ação contou com a participação de voluntários e bolsistas, entre eles estudantes de medicina veterinária, que tiveram a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Liandra Alves, bolsista que auxilia na ação, comenta sobre os benefícios da castração. É o controle populacional dos animais de tutores de baixa renda de Rolim de Moura e o controle das doenças dos animais que são susceptíveis a terem essas doenças se não castrados, como tumores de mama e outras enfermidades. Os tutores que não têm condições de pagar pela cirurgia são os principais beneficiados da ação. Dona Eva, que trouxe quatro cães para serem castrados, demonstrou a sua satisfação. Eu acho muito bom, muito bom esse projeto aí. Foi uma coisa que eles inventaram aí, porque vai ajudar muita gente aí, que tem os cachorrinhos, os bichinhos para poder castrar, para não ficar aí aumentando a geração aí, a população de cachorro por aí, para não ser judiado, né? Muitas vezes as pessoas aumentam lá três, quatro cachorrinhos, pegam e põem num saco, levam lá na esquina, deixam lá jogado, né? Então, com esse projeto aí vai ser muito bom, vai se melhorar muito. A equipe do projeto de extensão da UNIR agradece o Executivo Municipal e a Diretoria da Universidade Federal de Rondônia pelo apoio à iniciativa, que já realizou cirurgia em cerca de 200 animais e que continuará o seu trabalho de apoio à comunidade em inserção acadêmica, reforçando que os tutores que têm interesse em realizar a cirurgia em seus animais, tanto cães quanto gatos, devem ir ao centro de zoonoses na parte da manhã, das sete horas até uma hora da tarde e devem comprovar baixa renda por meio do NIS.